As traves do Maracanã na final da Copa do Mundo de 2014, disputada entre a Alemanha e a Argentina, serão leiloadas na terra dos campeões da edição. A ideia surgiu de uma parceria com o site de compras EBAI e uma ação conjunta para divulgar a visitação ao estádio e estimular o turismo no Rio de Janeiro. As traves serão retiradas do local e levadas para a Alemanha para serem expostas em Berlim. A retirada das traves vai acontecer no próximo sábado, dia 2, com transmissão pelas redes sociais da empresa e do estádio. Dos recursos arrecadados com o leilão, 90% serão revertidos para instituições sem fins lucrativos indicadas pelo Maracanã e o site de compras. Outros 10% serão usados na manutenção do estádio. As traves serão expostas na Alemanha com referência permanente ao Maracanã, a essa final histórica e aos grandes jogos que realizamos aqui. A ação ajudará a divulgá-lo ainda mais na Europa, o que certamente aumentará a curiosidade dos turistas e vai estimulá-los a incluir o estádio e o Rio de Janeiro no roteiro de suas próximas viagens, informou Mauro Darzé, presidente do Maracanã. Para quem não sabe, todos os jogos de traves do estádio são numerados e assim é possível saber quais delas estiveram em cada uma das partidas disputadas no Maracanã. Algumas peças do acervo da seleção alemã serão enviadas ao Brasil para exposição no Maracanã Tour, do programa de visitação do estádio. Maracanã Tour Maracanã Tour Maracan Tour Obrigado.